E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou presentear o meu pai com uma coisa que ele nem imagina. Isso mesmo, galera. Hoje eu vou presentear o meu pai, que vai ser nada mais, nada menos do que com um iPhone 12 novinho. Gente, esse celular aqui, eu tinha comprado ele pra gente fazer um sorteio lá no meu Instagram, sabe? E olha pra vocês verem, mano, um iPhone 12, tá ligado? E ele tá novinho, mano, tá tipo na caixa, tá ligado? Só tá com uma marquinha de dedo aqui porque eu relei nele, mas ele tá novinho, novinho, novinho. E meu pai, ele tem um celular meio antigo já, tipo, não é tão antigo, porém é um celular muito simples. E eu pensei aqui comigo, esse celular aqui, mano, ele merece ganhar, sabe? Meu pai merece ganhar um celular desse, porque ele sempre teve celular simples, sempre teve coisa simples. E eu tô sentindo que esse celular aqui não deve ir pro sorteio, até porque eu tô sorteando moto lá no meu Instagram. E eu acho que pra mim não vai ser viável sortear esse iPhone. E ao invés de eu vender esse iPhone, que tá valendo aí, eu acho que quase 8 mil reais, tá valendo esse iPhone novo, é o iPhone 12, acabou de lançar. Ao invés de eu vender e pegar esses 8 mil reais pra mim, eu vou fazer a felicidade dele. Eu vou pegar e vou dar esse iPhone pra ele de presente. Eu não faço ideia do que que ele vai achar, não sei, o que que ele vai pensar, sabe? Vamos ver a reação dele. Eu sei que ele tá ali embaixo, lá na sala, e nesse momento aqui agora, eu vou descer lá embaixo pra presentear ele. Ó, se vocês gostaram da ideia, já vão deixar um like desse vídeo aqui, que esse vídeo aqui merece muito like. O que eu tava pensando aqui agora, é que esse iPhone aqui vale um carro, em que meu pai já teve. E me levou pra passear, me levou no mercado, me levou em vários lugares. Então, eu fico muito feliz, sabe? Da vida estar proporcionando uma oportunidade dessa. Porque eu nunca imaginei que eu daria um celular de 8 mil reais pro meu pai. Nunca imaginei mesmo. E esse momento aqui é um ótimo momento pra mim, e eu quero compartilhar ele junto com vocês. Eu vou chamar alguns amigos meus aqui, que estão lá embaixo, pra ver o que que eles acham da ideia, sabe? Oi, Eduardo, Maria. Sobe aqui rapidinho, fazendo favor. Corre aí, corre aí, corre aí. Corre aí. Vem, Maria, vem, Maria. Vamos ver o que que eles vão falar, tá ligado? Vamos ver. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Corre, Maria, corre, Maria, corre. Ei, fechei, 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 fechei. Viu? Meus pais estão lá embaixo ainda? Estão. Eles estão? Estão. Sabe? Vocês já viram o celular do meu pai? Já. Como que tá? Tá velho. É um Samsungzinho, né? É um Samsungzinho, né? E eu pensei aqui hoje, sabe? Eu tenho esse celular aqui. Que é um iPhone 12 do sorteio. Obrigada. Não, Maria. Nem que eu queria, Maria. Mas quem sabe da próxima. Só que dessa vez... Não esquece de mim. Eu vou presentear o meu pai com esse iPhone. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso. Ele vai amar. Será que ele vai gostar? Caramba, é um iPhone 12. O que eu acabei de falar pra galera aqui. Tem que tomar cuidado pra sua mãe não pegar dele. Isso que eu tava pensando. Minha mãe, ela vai ficar, tipo assim... Ela vai ficar brava, com ciúme. Ela vai ficar com ciúme, né? Porque a última vez que eu dei um celular pra minha mãe foi um iPhone 6S. E agora meu pai bateu 12, tá ligado? Mas eu lembro que quando eu dei o iPhone pra minha mãe, meu pai também queria comer assim. Falando louco, só deu o celular pra ela. Não deu pro pai. Logo eu que coloquei ele dentro. Eita, pô. Lindo. Mas agora chegou a vez dele, tá vendo? Valeu a pena esperando. Tomara que ele... Eu ouviu alguém bater na porta? Não. Não, né? Tomara que não, tomara que não. Ó, mas é o seguinte, vamos descer lá. Coloca o celular no bolso aí, Eduardo. Coloca no bolso aí pra ele não ver. Né? E vamos descer lá. Vamos ver como que vai ser a reação dele. Eu acho que ele vai amar. Na próxima vez você não esquece de mim, tá? Por favor. Mas olha, o humor é esse, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, não, verdade. E aí, cachorro? Como que você tá? Ó, esse aqui é o celular, tá ligado? Esse aqui é o celular do meu pai. Minha mãe tá ali, mexendo. Tá olhando a nossa antiga casinha, ó. Nosso antigo banheiro esse aqui, rapaziada. Eu postei lá no meu Instagram, tá ligado? Vai lá pra vocês dar uma espiadinha que vocês vão ver. Eu coloquei aqui também a foto da nossa primeira casa, né, mãe? Nossa, verdade. Casa que eu cresci aí, gente. Até meus 20 anos de idade, ó. Que da hora, né, mano? E pensar que hoje a gente tem a oportunidade de estar numa casa dessa, né? Tipo, vocês viram a casa, mano? A casa que eu cresci? Então, hoje eu olho tudo isso aqui, mano, sabe? Fico muito feliz, porque... Eu não penso, assim, que uma casa desse tamanho, uma casa de ostentação, e sim a casa do meu trabalho, e isso me motiva a estar se superando cada vez mais, sabe? Pra trazer o melhor pra mim e pra minha família. Mas depois eu falo mais sobre isso, sabe? O pai! O pai! O pai! Ué, desceu, o pai subiu? Vem aqui! Chega aí, pai. Chega aí, chega aí, que tem uma surpresa pra ti. Eu tô gravando. Não, é brincadeira. Maria vai ter um filho, pai. Eu vou ter um filho. Só que a parte boa é que eu não sou o pai, pai. Não, montou uma surpresa aqui pra você. O que é? Surpresa? Quer ver? Maria, senta um pouquinho mais pra cá. Maria, por favor. Senta ali, pai. Senta ali no meio, ali. Senta ali, senta ali. Ô, mãe, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você é tio? É. Mas tem uma surpresa aqui pro pai. Que surpresa? Você imagina o que pode ser ou não? Você vai dar o Jack pra ele? Não, o Jack ele já sequestrou de mim. Né? Cachorro. Você não sabe? Não imagina o que pode ser? Não tem ideia. Trollagem. Você tá trollando o Mike? Não tá entendendo nada. Você tá trollando o Mike? Tá acontecendo. O quê? Tá acontecendo. Não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. O que eu tô fazendo? Suspense? Tem que fazer um suspense, né, galera? Suspensezinho. Se você é bom. Ah? Se você é bom. Eu escutei alguma coisa lá na cozinha. Vamos fazer assim. Você tem que tampar o... Vendo ao olho. Tempo o olho. Vendo ao olho? Eu? Não, pai. Suspense pro pai. Você vai participar. Mas... Tampo o olho. Tampo o olho. Tampo o olho. Tampou o olho? Tampado. Tá tampado mesmo? Agora... Não pode olhar. Nossa! Então tá. Pode tirar. Ó, presente pra ti. Seu celular novo. Um iPhone 12. Um iPhone 12. Um iPhone 12? iPhone 12. Ô, louco, hein, Lázio? Olha. Não sei como é que funciona nem o meu Motorola. Ô, Mike. Ô, Lázaro. Você não perde o choro. O Jack vale menos, o Jack. O Jack é herança. Novinho. Ai, não. Rancou o plastinho. É seu, pode arrancar. É dele, ó. Vai saber. Não, é dele. É de presente esse. Mas você não pode quebrar. Agora você quebrou. É, vale. Vou comprar uma capinha. Ó, sabe quanto... Quanto você acha que vale esse celular? Hum, paguei... 500 a um no meu. Vixe, dá pra comprar uns... É 500, dá pra comprar uns paris aqui lá, hein. Faz ideia. Eu não vou nem falar o preço desse celular pra você. Eu guardo esse celular, porque muito caro eu tô com uma moto. É, dá pra trocar. Dá pra trocar até... É presente, né? Hã? Brincadeira. Ó, não sei se ele tá com bateria. Vamos ver, vamos ligar ele aqui. Coloca o seu chip aí, ó. E é só selfie com a dona Lídia agora, hein. Só selfie pecada. Troca com ele. Pega esse e te dá o seu pra ele. Troca comigo lá. Não, isso aí do pai, não é? Não deixa, não. Porque lembra quando eu dei o celular pra ela? Você ficou triste. Agora, vem. Não ligou? Tá ligando. Ah lá, ligou. Falou até o lá pra você. Tá bom, não quero nada do Lázaro. Hã? É do seu pai. Ih, lá você acha que tá... É do seu pai. Se eu fosse eu fazer isso, entendeu? Porque os homens sempre, enfim, sem perder. Nossa, louco. É isso que eu tô pensando. As mulheres tem que ganhar sempre. É aquilo de calma, né, Maria? A casa do papai vai esquivando a mamãe. As mulheres tem que ganhar sempre. Golbismo. Não, é mamãe. A casa do papai vai esquivando a mamãe. Entendeu? Você vai dar a galerinha de presente pra mim? Vai lá, pai. Ela não tá descontando. Ela tá falando que você vai dar o celular pra ela de presente. Você vai dar pra mim de presente? Celular? Ela não tá usando mesmo? É, Lidia. Ixi, deixa eu ver. Bota a arma no barco. Já tá colocando até o Wi-Fi aqui. Mano, que celular bonito, hein, velho. Só tá... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Já quase zerou, né, rapaziada? Mas que celular bonito, mano. E ele é bem mais leve do que o iPhone 11, sabe? Quer ver, ó. Ó, pega aqui pra você ver. Ó, pega o meu pra você ver a diferença do peso. É, você é um tijolão. Sério? É, eu ia falar que o meu é velho agora, né? Ó, agora eu te vendo o celular do Mike. Hum? Agora eu te vendo o celular do Mike. Levinho. É, dá uma diferença grande. Então aproveita, curte o celular, que você merece, entendeu? Obrigado. Você merece, ele é todinho seu. Obrigadão. E obrigado por tudo que você já me fez na vida, tá? Continua assim que... Tamo junto. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Vira aqui, vira aqui, Eduardo. Galera, olha, pra vocês verem, esse aqui é o paizão dele. O pai que sempre teve presente na vida do Mike. É o único paizão, né? É o único. Não, compara aí. Tem que contar dois, né? Não, o pior, galera, deixa eu contar o amigo aqui. Quando o Mike nasceu, nasceu aquele menino do olho verde, loiro, loiro, loiro. E esse marido preto do lado aqui. Aí ele falou, ó, mas não é meu, não. Esse, ó, esse filho não é do Lázaro, não. Ele falou, ó, se não for do Lázaro, é do seu marido. Fechou o bico, ninguém falou mais nada. Mas o Mike é a cara do pai dele. Mas tem um geninho da mãe dele aqui também. Mas, galera, é isso. O Mike, o pai dele, sempre fez o que pôde por ele. E a gente não perde por nada o que tá fazendo pelo filho. A gente sempre tem a ganhar. E continua quem tem seus filhos. Fazem por ele o que você pode fazer. Pra depois, mais tarde, você sentir orgulho dos seus filhos. Igual a gente sente do Mike hoje. Eu sinto a mãe mais orgulhosa, mais feliz do mundo. Olha! Você filmou. Seu louco. Agora, o Jack vai ter várias fotos bonitinhas ali com o meu pai, né, Jack? Esse cachorrinho aqui, sapeca. E, gente, tô muito feliz em poder presentear o meu pai com aquele celular. Celularzão muito bonito, né, mano? Show de bola. Acabou de lançar, tá ligado? Tem a câmera top, o peso dele é mais leve. Então, eu tô muito feliz aí em estar podendo proporcionar um presente desse aí pra quem é da minha família. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda a gente demais. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E é... Fui! E é... Fui! E é... Fui! E é...